Está cada vez mais difícil transitar pelas ruas do Jardim Ara, Zona Norte de Ribeirão. Tem moradores que enfrentam dificuldades para entrar com os carros nas garagens. E quem tem mais informações sobre esse problema é a Raquel Ribeiro. Raquel, boa noite. Oi, Zanuelo. Boa noite para você e a todos os que assistem ao Jornal da Clube. Não é só para entrar na garagem, não, Zanuelo. Infelizmente, para transitar aqui e trafegar na rua Hermelim do Del Rosso, aqui na altura do 395 no Jardim Ara, está complicadíssimo. E a situação por aqui, Zanuelo, já dura o problema há dois anos. Isso mesmo. Como vocês podem ver, a rua fica praticamente intransitável. Muitos buracos, os próprios moradores retiraram restos de materiais de construção e colocaram aí para ver se ameniza um pouco só a situação. Eles dizem que pedem ao Poder Público uma providência, mas resposta até o momento não chegou. E eu vou falar com a moradora, a dona Maria José. Dona Maria, a senhora tem presenciado aqui situações e me disse, inclusive, que já aconteceram até acidentes aqui com motos e carros. Foi, é verdade, eu já moro aqui há mais de 30 anos aqui, nesse lugar. E assim, que nem passado, já teve um acidente aqui, que o rapaz caiu aqui na porta, aqui, de casa aqui, os buracos, olha como que está feio. Ele passou no buraco ainda, a moto foi cair para cá e ainda perguntei para o moço, se você machucou o braço, não, está bem, tudo bem. Ele ainda montou na moto e foi embora. Já teve acidente lá na esquina que tem buraco lá também que eu vi, que eu moro de frente. Então, está feio, está feio, porque o meu esposo teve que pegar o entulho da vizinha ali e tampar os buracos, porque olha ali, olha, que lugar, olha só, olha só. Não é fácil, que país que nós estamos também, né? É uma pouca vergonha isso aí. Cadê o prefeito para arrumar isso aí? Cadê? Só pensa ao lado deles e nós. E nós estamos também aqui com o morador Júlio, ele é comerciante, passa com o carro aqui várias vezes ao dia. Júlio, quando chove aqui também parece que alaga o local? Aí que complica mesmo, não tem nem como passar. É porque não tem como você filmar aqui as paredes, como está de barro de voar aqui. E uma coisa que me surpreende do Nogueira é que ele veio aqui e pediu voto, 90% do povo aqui do bairro votou para ele. Ele criticava tanto a Darcy Vera e ia estar fazendo pior que ela. Não estou entendendo o que é a dele. Ele é um cara político há mais de 20 anos e não consegue administrar, não sei o que é que ele consegue, porque na hora de esturquir a gente com imposto, eles é bom. Na hora de dar o retorno, olha aí, olha a situação das ruas. É, realmente, ele não está exagerando, porque o carro acabou de passar por aqui, fica complicado mesmo passar por essa rua. Às vezes os motoristas têm até que se arriscar e subir aqui pela calçada. E a resposta da prefeitura não é muito o que os moradores esperavam, porque, segundo a Secretaria de Infraestrutura, a situação aqui já foi vistoriada, eles já passaram por aqui, já vistoriaram a rua, mas o recape só será feito no mês de abril. Viu, Zanuelo? E agora nós vamos direto para Araraquara com o repórter Milton Filho, no Jardim Brasília, um mato bastante alto. Boa noite, Milton. Tchau, Milton.